Será que o YouTube cria extremistas? Um estudo recente causou polêmica entre cientistas dizendo que os algoritmos de recomendação do site não tem influência nenhuma na radicalização dos usuários. Mas o que isso quer dizer? Bom, já que você está aqui, vamos fazer um exercício. Clica no primeiro vídeo relacionado, ali nos recomendados. Agora clica no próximo, e no próximo, e no próximo. E vê em quantos passos você chega num vídeo sobre política. E aí, será que isso é por causa dos vídeos que você assiste? Ou será que o YouTube também tem um papel nesse processo? Será que o YouTube está te mandando para vídeos específicos? Quantas vezes você olha nos vídeos recomendados e vê um vídeo que é assim mais intenso, mais extremo, mais radical? E será que realmente está acontecendo alguma coisa? O YouTube está fazendo alguma coisa assim? Ou será que isso é só da nossa cabeça? É só o ser humano encontrando padrão onde não tem? Bom, a verdade é que a gente ainda não sabe direito. O YouTube, ele tem algum papel em recomendar a gente para um vídeo ou para o outro, mas não se tem certeza se ele realmente está mandando os usuários para vídeos de algum tipo específico. O consenso entre cientistas sociais e cientistas da computação é que sim, o YouTube está mandando pessoas em média para vídeos mais radicais, num processo que é chamado de radicalização. Mas vamos explicar isso. É difícil argumentar que o YouTube não tenha nenhuma participação nesse processo. A primeira vez que isso foi apontado foi pela socióloga da tecnologia, Zeynep Tufekci, que falou que enquanto você assiste YouTube, se você está assistindo um vídeo sobre corrida, logo você recebe uma recomendação sobre ultramaratonas. Se você está vendo um vídeo sobre vegetarianismo, logo tem recomendações sobre veganismo, sobre dietas mais extremas. Se você está assistindo um vídeo sobre vacinas, logo aparece um vídeo sobre teorias da conspiração. Se você está vendo um vídeo sobre política, logo apareciam coisas hediondas, como negação do holocausto e não sei o que. Frequentemente, ela disse que se encontrava mais, assim, vídeos mais extremos, mais radicais. E repara que isso não quer dizer mais extremos de um certo lado da política. Pensa no exemplo da corrida. Uma pessoa que está procurando um vídeo sobre como correr, ou qual é o melhor tênis de corrida, encontrava logo nas recomendações vídeos sobre ultramaratonas. Ultramaratona, para quem não sabe, é uma coisa extremamente desgastante para o ser humano. É quando você corre mais que 40 quilômetros, que não é para a pessoa que está procurando qual é o melhor tênis para usar. E esse processo de encontrar vídeos mais, assim, na raiz do assunto, mais radicais, é o que é descrito como radicalização. Eu, pelo menos, com certeza, encontro isso nas minhas recomendações. Quando eu procuro como consertar uma maçaneta, no dia seguinte eu recebo um milhão de recomendações falando E aí, galera, maçaneteira, vamos consertar a maçaneta... Calma, cara, calma. Eu só queria consertar uma maçaneta na minha casa. Esse processo de radicalização também foi descrito pelo ex-funcionário do YouTube, Guilherme Chalot. Ele trabalhava no algoritmo de recomendação do YouTube e, de acordo com ele, esse algoritmo manda pessoas mais frequentemente para vídeos de teorias da conspiração e, de forma geral, vídeos de qualidade questionável, que, no entanto, mantém as pessoas por mais tempo na plataforma. No momento que ele saiu do YouTube e passou a trabalhar em outras coisas, ele tem buscado fazer o YouTube um pouco mais, tornar o YouTube mais transparente, de forma que a gente entenda o que esse algoritmo de recomendação está fazendo. E assim, sejamos justos, se você conhece o YouTube brasileiro, você vai ver que a gente também está cheio de conteúdo de qualidade questionável, com títulos absurdos e que tenta, a todo custo, te manter ali assistindo mais coisas no site. Só que, uma coisa é eu falar a minha opinião da minha experiência individual. Outra coisa são especialistas do assunto, alguém que trabalhou no YouTube, uma pessoa que estuda a sociologia da tecnologia, falarem o que eles acham de experiência na área. Isso, assim, é bom, mas ainda não é realmente um estudo detalhado, com evidência empírica, pá. Não é ciência, é opinião de um especialista, que é importante, mas como você faz ciência disso? Como que você estuda como o YouTube funciona? Principalmente, como que você estuda um algoritmo onde você só vê o que ele faz, mas você não vê o código dele? Em outras palavras, como que você estuda o algoritmo do YouTube? Como você investiga ele? Bom, é aí que entra o artigo que eu mencionei no começo do vídeo. Nesse artigo, publicado na revista científica First Monday, que escreve sobre, que publica coisas sobre o que acontece na internet, pesquisadores usaram ferramentas de ciências de dados para estudar o algoritmo do YouTube. Ou seja, usaram algoritmos para estudar um algoritmo. E a conclusão deles foi que o YouTube, ele favorece canais de mídia convencional. Os canais do YouTube de, por exemplo, canais de TV. Em vez de favorecer canais independentes de pessoas produzindo conteúdo, de acordo com os autores do estudo, o YouTube, ele não favorece conteúdo de baixa informação, na verdade, ele favorece conteúdo profissional. E que se tem muito conteúdo de baixa informação, isso não seria culpa do YouTube, e sim culpa de quem está produzindo esse conteúdo em grande escala. Então, pronto, acabou a conversa, encontraram a resposta? Não! E essa é a graça de trabalhar com coisas para as quais ninguém sabe a resposta. Ainda tem muita discussão, e sair um artigo não significa que saiu a resposta final. Na verdade, no momento que saiu esse artigo, muitos outros pesquisadores se pronunciaram e falaram que o artigo tinha problemas nos seus métodos. Por exemplo, a gente sabe que muitos dos vídeos que a gente recebe é por causa dos vídeos que a gente já assistiu. Vê o exemplo da maçaneta que eu falei. E, nesse artigo, os pesquisadores, eles não usaram o histórico, eles pegaram um perfil que não tinha nenhum histórico e foram vendo as recomendações que ele recebia. E daí, fez muitos pesquisadores da área perguntarem Calma, mas será que isso é realista? Será que vocês não deviam ter feito uma pesquisa com gente de verdade? Enfim, teve várias discussões no nível do método. E se você quer olhar essas discussões, olhe aí no primeiro comentário, que eu deixei alguns links. Mas o importante é, a história não terminou aí. E o problema desse estudo todo é que não tem como a gente saber, no final das contas, o que é que o algoritmo de recomendação do YouTube está fazendo exatamente. Porque ele é, essencialmente, uma caixa preta. Esse algoritmo do YouTube, e tantos outros algoritmos de recomendação, muitas vezes são descritos dessa forma, caixa preta, porque a gente olha e não sabe o que tem dentro deles. Como se fosse uma caixa preta de avião. Então, será que ele está radicalizando as pessoas? Ou será que ele realmente está favorecendo veículos de mídia tradicionais? No fundo, no fundo, a gente não tem certeza. A gente não sabe direito, porque a gente está olhando de fora. Não tem nenhuma transparência sobre o que ele realmente está fazendo. E nesse aspecto, o algoritmo do YouTube não é nada, assim, diferente de muitas outras coisas que a gente vê por aí. Por exemplo, se você tem o app do supermercado, e o app te recomenda pão, em vez de, sei lá, frutas, a gente não sabe realmente por que ele está fazendo isso. A gente tem ideias, a gente que estuda a computação, sabe como algoritmos de recomendação funcionam de forma geral, mas esse algoritmo específico, a gente não sabe se ele está tentando, por exemplo, no caso do YouTube, manter mais gente na plataforma por mais tempo. Ou, no caso do supermercado, tentando fazer você comprar mais produtos, ou comprar produtos mais caros, ou comprar... Não sei. Esse é o esquema. A gente não sabe direito. E hoje, algoritmos desse tipo são usados em tudo quanto é coisa. Tem algoritmos sendo usados para decidir quais crianças nos Estados Unidos vão ser mandadas para quais escolas públicas. Ou decidindo quais candidatos vão ser contratados por uma empresa, vão ter o seu currículo lido, quem vai passar com qual nota no vestibular. Não. A lista não acaba. A lista de exemplos de usos malucos de algoritmos assim, e algoritmos totalmente opacos, não termina. E aí, levanta esse problema incrível. Como que a gente lida com ferramentas que a gente usa de maneira meio cega, porque a gente não entende como que elas funcionam. E é nessa hora que a gente é muito grato a pesquisadores da área que conseguem, assim, trazer um pouco de clareza para essa situação. Seja estudando como que teorias conspiratórias se espalham no YouTube, seja estudando o surgimento da direita reacionária em redes sociais, ou mesmo estudando como os preconceitos das pessoas que criam o mecanismo de busca acabam se refletindo nesses mecanismos de busca. No fundo, no fundo, essas pessoas estão tentando abrir o capô do carro. Já que a gente está dirigindo para lá e para cá, pelo menos é bom tentar entender como que esse carro funciona. E essa analogia do carro é interessante porque pesquisa só não basta. Não adianta a gente só tentar entender o que está por baixo do capô. O importante é a gente poder regulamentar o que esses algoritmos estão fazendo. E repara como é absurdo a gente tentar regulamentar, tentar baixar uma lei para o que pode e o que não pode um algoritmo fazer se a gente nem entende direito o que ele já faz. Seria como se baixassem, assim, um padrão de engenharia para carros, só que sem poder olhar o que o carro está fazendo mesmo debaixo do capô. Isso que a gente precisa fazer hoje. A gente precisa entender como que esses algoritmos estão funcionando para poder regulamentar, para poder decidir o que pode e o que não pode. Será que não tem como baixar uma lei que proíba, sei lá, algoritmos de espalharem conteúdo de certo tipo? Será que isso é ruim? Será que isso é bom? A gente tem que ter essas discussões, discussões de ética, discussões de direito, mas tudo isso depende da gente entender o que está por baixo do capô. E bem, isso significa que a gente vai ter que abrir essas tecnologias, vai ter que abrir essa caixa preta de uma forma ou de outra. Mas como que a gente vai fazer isso? Bom, isso eu vou deixar para um outro vídeo que esse aqui já está ficando um pouco longo, mas eu queria saber de você. O que você acha? Você acha que o YouTube realmente está radicalizando as pessoas nas suas recomendações? Você vê que o YouTube tenta te mandar para um buraco ou outro? Ou será que isso é experiência minha, experiência de outras pessoas e você não tem essa experiência? Já que a gente não sabe direito, já que a ciência ainda está se desenvolvendo, a gente precisa todo mundo prestar atenção e tentar entender um pouco do que está rolando. Então diz aí, coloca nos comentários. O YouTube está radicalizando? Você está vendo algo assim nas suas recomendações? Ou será que não? No mais, aquele abraço. Tchau.